Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da nossa série de 365 vídeos em 365 dias e hoje diretamente da Estatua da Liberdade aqui em Nova York. Mas antes do Jader soltar a vinheta, eu vou trazer pra vocês mais um conteúdo de grande relevância. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, vamos seguir juntos. Ah, e também me siga lá no Instagram, meu Instagram é arroba Robert Bezerra. Agora sim, Jader, solta a vinheta. Mais um dia em Nova York, curtindo as minhas férias aqui com a minha esposa gestiva, com a minha família e agora nós estamos aqui nessa belíssima Estatua da Liberdade, que é um símbolo de Nova York, um presente que os americanos ganharam da França e tem uma história muito bacana por trás disso, depois você dá uma pesquisada porque é muito útil na contar a história aqui pra vocês. Mas tem uma coisa aqui muito interessante, daqui a pouco eu já vou voltar o foco em mim, eu quero que você fique olhando aqui mais um pouquinho a Estatua da Liberdade, é o seguinte, é a base dela. Vocês estão vendo aqui a base e aqui a gente tem a belíssima Estatua da Liberdade. O que acontece? A base da Estatua da Liberdade, ela tem exatamente a mesma altura da estátua. Olha só, a base vem daqui e vai subindo. Ela tem a mesma, a base tem a mesma altura da estátua. E talvez você saiba, talvez não, mas os Estados Unidos pra poder receber esse presente da França, pra poder receber esse presente dos franceses, eles tiveram que construir a base. E pra poder construir a base foi feito um movimento aqui nos Estados Unidos na época, foi feito um projeto de arrecadação. Então, muitos novaiorquinos, muitos estadunidenses, eles fizeram doações pra poder construir a base da Estatua da Liberdade. Até mesmo muitos franceses fizeram doação pra poder construir a Estatua da Liberdade, pra poder trazer a Estatua da Liberdade e pra poder colocar a estátua em cima da base. Isso me traz uma reflexão muito bacana. Por quê? Olha só, a estátua é linda, maravilhosa. Alguém vem aqui por causa da base? Não. Mas a base, ela é extremamente necessária, ela foi extremamente importante pra que os franceses mandassem pra cá a Estatua da Liberdade e pra que ela ficasse aqui em exposição e ela fosse um dos maiores cartões postais do mundo. Às vezes eu acabo olhando pra advocacia, acabo olhando até mesmo pros perfis. Alguns advogados também que eu conheço, eu vejo pessoas muito mais preocupadas em refletir uma luz, em mostrar um brilho, em mostrar um resultado que ainda não foi construído. Por trás de toda a história de sucesso, por trás de todo o grande monumento, como é esse monumento aqui, ó, da Estatua da Liberdade, nós temos o quê? Nós temos a fase de construção da base. Na nossa advocacia, se você quer brilhar, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma boa base. A maior parte do nosso trabalho, ela não é realizada, ela não é construída diante dos holofotes. Você tem que escolher dois caminhos, duas opções. O primeiro caminho, ou você vira um advogado, estrelinha, sem base nenhuma, que fica apenas posando pra fotos bonitas e nas redes sociais, e essa é a sua única preocupação, ou então de fato você vai lá e você constrói uma base pra quê? Pra você poder brilhar de verdade. Mas isso não vai acontecer de uma hora pra outra. E o brilho que tem que acontecer não é por meio de fotos. O brilho que tem que acontecer não é por meio de um celular bacana que você tenha, de um carro bacana que você tenha, por causa das suas viagens. O brilho que tem que resplandecer na advocacia é o resultado do seu trabalho. É um trabalho sério. É uma advocacia séria. E algo que me preocupa muito agora na jovem advocacia, nessa geração que vem agora, desde a minha geração, e passando, na verdade, não é nem a questão da jovem advocacia, mas é a geração Orkut. É a geração Instagram. É a geração Facebook. Ah, pessoal, mas a geração Orkut passou. A geração Orkut passou, mas nós somos frutos da geração Orkut. Pelo menos eu sou fruto da geração Orkut. Então, eu vejo hoje profissionais muito mais preocupados em aparecer, em brilhar nas redes sociais, em aparentar algo ainda que não é, em aparentar algo ainda que não construiu, do que em verdadeiramente fazer aquele trabalho de bastidor. Qual é o trabalho de bastidor? Estudar dia após dia. Estudar o processo civil. Estudar o código civil. Estudar a Lei 9.099 de 95. Estudar o direito penal. O direito do trabalho. A área que você se propôs a atuar. Ah, mas o que eu vejo hoje é a contramão. As pessoas achando que tirar uma foto bonita, que postar um vídeo bacana, que isso basta, que tirar uma foto perto de um carro de luxo, que isso basta. Para quê? Para poder vender mais de advogado. Só que a advocacia é muito mais do que isso. A advocacia vai muito além disso. Eu quero ser reconhecido pelos meus resultados. Eu não quero ser reconhecido pelas minhas viagens. Eu não quero ser reconhecido pelo que eu tenho. Eu não quero ser reconhecido, enfim, numa condição financeira. Eu quero que o meu trabalho fale por mim. Eu quero que o meu conteúdo fale por mim. Eu quero que a minha advocacia fale por mim. Eu já atingi tudo que eu gostaria de atingir? É claro que não. Mas ainda no pouco que eu atingi, eu utilizo esse pouco que eu alcancei. Aquele pouco que eu construí. Para quê? Para poder abençoar outras vidas. Para poder compartilhar conhecimento com os meus alunos. Para poder ajudar ainda mais com os meus clientes. Então, antes de você brilhar, antes de você resplandecer para todo mundo, o que você tem que construir? Você tem que construir a sua base. E não tenha vergonha de quem você é. Não tenha vergonha de onde você está. Não tenha vergonha de cada degrau que você está subindo. Por quê? Faz parte do crescimento. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Monstro que nasce grande. Monstro que pega e aparece ali do nada e muitas vezes não tem base. Então, constrói a tua base. Não tenha vergonha de quem você é. Se você é jovem advogado, tem orgulho de ser um jovem advogado. Se você está começando a dar os primeiros passos, tem orgulho dos primeiros passos que você está dando. E continua seguindo em frente com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação. Que eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Não esqueça de inscrever-se no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Também me siga lá no Instagram. Instagram Robes Bezerra. Robes com o The Moodle. Bezerra com S. Aguardo você no nosso próximo vídeo.